Toda arte e toda ciência, assim como cada ação e cada escolha, parecem ter como objetivo algum bem. Por isso foi dito com muito acerto que o bem é aquilo que todos procuram. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje o vídeo é dedicado a estudar, a apresentar para vocês a maioria dos argumentos, ou os principais argumentos dessa obra tão importante chamada Ética Anicômaco do Aristóteles. E antes da gente embarcar nessa aventura, porque vai ser uma aventura, eu quero te pedir já no comecinho aqui do vídeo para apoiar o nosso canal da maneira que você puder. E eu acho que a mais simples dela é você curtindo esse vídeo e conferindo se já é inscrito nesse canal. É muito importante se inscrever aqui para o nosso canal crescer e chegar a mais pessoas. Também existem outras maneiras de apoiar o nosso conteúdo, confira aqui embaixo na descrição, mas principalmente considere se tornar membro aqui do nosso canal ou um Filosofrend. Tem quatro faixas de apoio e você pode receber recompensas em cada uma delas. O botão também vai estar aqui embaixo. A Ética Anicômaco foi escrita por Aristóteles, que eu acho que dispensa apresentações, enquanto ele ainda estava lá no liceu, provavelmente entre 350 e 330 a.C. Na versão mais aceita, Nicômaco é o filho de Aristóteles a quem ele dedica essa obra, a quem ele escreve. Mas existem também outras versões para essa história. O mais importante de tudo isso é saber que esse é um dos textos sobre moral, sobre ética mais importantes da história ocidental do pensamento. É a partir desse texto aqui que muito se desenvolveu na filosofia moral, na filosofia ética, e até hoje ele é um dos textos mais estudados em relação ao comportamento em ação humana. Isso, inclusive, avançando dentro de cursos, de formação até acadêmica, que não só a filosofia vai utilizar, mas também outras áreas, como o próprio direito. Na Ética Anicômaco, o filósofo vai tentar responder uma pergunta que eu já até trouxe aqui no começo do vídeo, que é qual é a finalidade de todas as coisas, ou principalmente qual é a finalidade do ser humano. Ele vai responder que é a felicidade, e daí ele vai tentar responder o que é a felicidade. Ele também desenvolve aqui uma teoria de virtudes morais, intelectuais, argumentando que a prática repetida da virtude é a chave, então, para a gente alcançar a felicidade. O livro foi escrito em um período lá na Grécia, que estava passando por grandes transformações políticas, morais e culturais. E aí Aristóteles estava preocupado em encontrar um jeito, uma base moral para a vida num mundo que ia ter cada vez mais transformações. O livro Ética Anicômaco é composto por outros dez livros, tá? Ou pelo menos assim ele é dividido, né? Livro 1, livro 2, livro 3, ou a gente pode até chamar também hoje de capítulos, tá? E a gente vai percorrer um a um desses livros, capítulos aqui, porque em cada um deles existem uma temática específica, só dois ali, vocês vão ver que é continuação do anterior, mas é meio que Aristóteles capitulando as temáticas para aprofundar nos argumentos. Então a gente vai estudar um por um, ou a gente vai retomar um por um aqui, e a gente vai entender que a progressão argumentativa acontece a partir logo do primeiro parágrafo, que inclusive a primeira frase eu li aqui no começo do vídeo. O primeiro livro, o primeiro capítulo, né, sobre o bem e a finalidade, Aristóteles começa discutindo, então, como eu falei, o que é a felicidade. E por que que é importante a gente estudar esse tema? Ah, a partir de agora eu posso até utilizar a felicidade, mas a gente vai estar falando de uma palavra grega chamada eudaimonia, tá? Que é a palavra para a felicidade, lá no original, mas porque no português, quando a gente fala felicidade, isso pode alcançar outros significados, tá? Então quando eu falar felicidade, a gente pensa eudaimonia, se caso eu falar eudaimonia, a gente vai pensar felicidade. Então aqui, logo no comecinho, Aristóteles argumenta que a felicidade é o objetivo final da vida humana, e que todos os outros objetivos da nossa vida são meios para alcançar essa felicidade. Mas como é que ele vai chegar a essa conclusão? Tá, ele começa dizendo que cada arte e cada ação busca um bem específico que justifica todas as outras coisas. Quer ver, por exemplo? A saúde é a finalidade da medicina. A medicina busca o bem nesse fim, nessa finalidade. Daí todos os outros meios que a medicina age são justificados por causa da finalidade. Mas será que é isso mesmo? Ó, tudo que a gente faz em busca da saúde é um bem? Vamos ver. Então a gente precisa pensar o que é o bem. O bem é a finalidade de todas as ações e de todos os propósitos. Mas esses bens, eles são específicos, eles não são universais. Existe um bem para cada ação, um bem para cada propósito, um bem para cada arte, né, como eu falei. Por exemplo, a saciedade é o bem de uma pessoa que está com fome. Mas essa saciedade não é universal. Essa saciedade, ela existe para cumprir um fim absoluto. Se a gente for de exemplo em exemplo, a saciedade é um bem para que a gente, por exemplo, alcance a saúde. Não dá para ser saudável com fome. Acho que não, né? Mas será que a saúde não é um bem também intermediário de alguma outra coisa, de uma outra forma? Então, quais são as características do sumo bem, esse sumo bem final ali? Primeiro, o sumo bem precisa ou parece precisar ser absoluto e autossuficiente. Ou seja, ele tem que se bastar e não tem que ter nada depois dele. Então, é uma finalidade sem finalidade. Ou seja, não pode visar nada além de si mesmo. De que a gente está falando, então? Da felicidade, da eudaimonia. Tudo que a gente faz tem a finalidade da felicidade. E não existe nada depois da felicidade. Além disso, a felicidade, ela é procurada sempre por si mesma e nunca visando uma coisa depois dela. Depois é para fora dela, né? Por exemplo, quando você pergunta para alguém assim, Por que você quer ser feliz? A pessoa vai responder, Olha, para ser feliz, ué. Então, é como se a felicidade, ela não empurrasse para mais nada. Ela existe para cumprir a si mesma. Bom, esse pensamento, ele pode se referir somente ao ser humano, tá? Já que as outras coisas, elas existem e elas parecem cumprir ou realizar finalidades sem a racionalidade, né? Uma tesoura, ela é boa tesoura se ela corta. Lembrando da repartição da alma lá do Aristóteles, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso. No ser humano, para falar de eudaimonia, a gente precisa excluir, então, as outras atividades, como, por exemplo, nutrição e crescimento. O que vai sobrar, então? A função intelectiva ou racional. A função do homem, a partir da racionalidade, é uma atividade da alma que implica, então, o princípio racional. Só pode ser feliz se o ser humano, então, só pode ser feliz o ser humano naquilo que faz dele humano, que é a racionalidade. Ou seja, o bem do homem vem da atividade da alma em consonância com a virtude. Se há mais de uma virtude em consonância com a melhor e mais completa entre elas, então há felicidade. O progresso das artes, então, ele se deve ao fato de que qualquer um pode acrescentar o que está faltando. A gente precisa lembrar o que foi falado antes aqui e não ficar insistindo em encontrar, sei lá, precisão em tudo. Mas em cada classe de coisa, a gente tem que buscar apenas exatamente aquilo que o assunto comporta. Tesoura, cortar. Fome, saciedade. E só até o ponto em que for apropriada essa investigação. Então, de acordo com isso, os bens, eles podem ser divididos em três tipos pro Aristóteles, tá? Alguns bens são materiais, outros são relacionados ao nosso corpo e outros são relacionados à nossa alma. Os bens relacionados à nossa alma, a racionalidade, né, são os mais importantes, é claro. E também são os mais verdadeiros. E esses bens, eles incluem as nossas ações e os nossos pensamentos bons. Quando uma pessoa, ela é feliz, ela vive bem e ela age bem. Porque a felicidade significa ter uma vida boa e também fazer coisas boas. Os prazeres, eles não são, então, por causa disso, todos iguais. Alguns deles, então, até são conflitantes. Por exemplo, você pode sentir prazer carnal fazendo mal a uma pessoa que você ama. Alguém que não sente prazer em fazer coisas justas não pode ser chamado de justo. E o mesmo, então, a mesma coisa acontece pra generosidade e todas as outras virtudes. Uma pessoa que não sente prazer em ser generosa, ela não pode ser chamada de generosa. Quer dizer, o prazer, ele tem que estar ligado também à finalidade da própria ação. A felicidade, então, ela é definida como uma espécie de boa vida e boa ação. E ela é identificada com o viver bem. E como eu falei também, não só viver bem, mas agir bem. Aristóteles acredita que a felicidade, ela deve ser buscada em ações virtuosas e atividades da alma. Por isso, então, o texto vai começar a caminhar pra falar de virtude. Se pra ser feliz eu preciso ser virtuoso, eu preciso entender, então, o que é virtude. E o que é a virtude que nos interessa? Porque nos interessa viver a virtude pra gente ser feliz. A pessoa feliz vive uma vida agradável porque o prazer da ação dela vem de uma virtude. Ações virtuosas, elas devem ser agradáveis em si mesmas. E elas, essas ações virtuosas, elas são boas e nobres em si mesmas. O que torna a felicidade a melhor, mais nobre e mais agradável coisa que existe no mundo. Ah, e essa não é uma atividade somente particular, né? A felicidade é pra todo mundo, nesse caso. Então, a política, ela, inclusive, deve também ajudar o ser humano nesse processo de ser feliz. Inclusive, a finalidade da política é fazer com que as pessoas sejam boas e sejam capazes de fazer coisas nobres, ou seja, sejam capazes também de serem felizes. Bom, agora a gente vai pro livro 2, chamado dos princípios, como é que é? Dos princípios gerais da virtude moral. E esse capítulo, ele é dedicado à discussão da virtude em si mesma, né? O caminho agora é a virtude. A Aristóteles começa o livro, então, falando que a virtude é uma disposição pra agir corretamente. E que essa disposição tá situada em um meio termo, olha aqui um conceito importante, entre dois extremos, o excesso e a falta, ou a escassez, né? Pra ele, existem duas formas de ser virtuoso. A forma intelectual, que é uma virtude dianoética, e a virtude, desculpa, a forma moral, que é a virtude ética. A primeira virtude, ela é aprendida através do ensino, através do tempo, né? Enquanto a segunda, ela é aprendida, ela é adquirida, na verdade, pelo hábito, pela experiência. As virtudes, principalmente as éticas, elas são mais ou menos como uma espécie de habilidade que a gente precisa praticar por causa do hábito, né? Pra melhorar. Assim como, por exemplo, são as artes, o esporte, né? Nossas ações, então, moldam o nosso caráter, então a gente deve prestar atenção na qualidade do que a gente faz. Um bom artesão que faz cadeiras é um artesão experiente que faz cadeiras. Ou seja, quanto mais cadeiras ele faz, aprendendo no dia a dia com o seu ofício, melhor ele vai ficando na arte de fazer cadeira, né? Então, a experiência torna ele uma pessoa melhor no seu ofício. Da mesma forma, acontece com a virtude. Por isso que é importante a gente entender como é que essa prática de ações determina a nossa prática também de virtudes. Depois disso, então, Aristóteles vai seguir dizendo que o prazer e a dor que a gente sente depois das nossas ações indicam a qualidade da nossa disposição moral. Vou explicar. A excelência moral está relacionada com o prazer e a dor, porque é o prazer que nos leva a fazer más ações e a dor que impede a gente de fazer o que é certo. Quer ver? Existem três coisas que a gente escolhe quando a gente vai agir. Aquilo que é nobre, aquilo que é vantajoso e aquilo que é agradável. E também, claro, os seus contrários, né? Aquilo que é vil, aquilo que é prejudicial e aquilo que é doloroso. Uma pessoa boa sempre vai escolher o que é certo. Uma pessoa má sempre vai escolher o que é errado em relação a essas coisas. Ou seja, os prazeres e as dores, eles não devem ser buscados como fins em si mesmo. Independente se eu vou sentir prazer ou se eu vou sentir dor, eu sempre vou escolher o bom ou o mal, né? De acordo com a minha disposição moral. Então, prazer e dor, eles são mais acompanhamentos naturais das atividades virtuosas. Primeiro a virtude, depois o que ela vai gerar. Eu posso praticar a virtude sem precisar necessariamente sentir prazer. Na alma se encontram, então, três espécies de coisas. Paixões, faculdades e disposições. A virtude deve ser uma dessas. Vamos analisar, então. As virtudes não são paixões. Porque as virtudes não passam. E as paixões passam, elas mudam, né? Elas também não são faculdades. Porque, se não, todas as pessoas com essas faculdades, ou seja, todos são iguais, né? Teriam a capacidade de ser virtuosos. Então, elas são disposições. Elas são ânimos. Elas são vontade. Praticamente uma espécie de vontade, né? Um ímpeto. Pra ser justo, então, eu preciso estar disposto a praticar ação justa. Pra ser corajoso, eu preciso estar disposto a praticar uma ação corajosa. A virtude é uma disposição de caráter relacionada a nossas escolhas, as nossas ações. E não com as emoções que vão surgir delas. A virtude é um equilíbrio, então, né? Entre dois vícios, como ele falou antes, esse meio termo. Um envolvendo o excesso e outro a falta. A natureza da virtude é buscar esse equilíbrio em nossas emoções e nossas ações. Toda vez que eu estiver exagerando ou estiver agindo por falta, eu não estou sendo virtuoso. Então, aqui agora ele vai começar a discutir a particularidade dessas virtudes, tá? Ele vai definir, por exemplo, primeiro, a coragem como a disposição, como eu falei, né? Pra enfrentar o medo e agir com confiança em situações perigosas. Nem com muito exagero, porque imagina uma pessoa muito corajosa, sei lá, no assalto, ela vai morrer, porque ela vai desafiar um assaltante. Ou ela, né, pouco corajosa, sei lá, ela vai desmaiar, se mijar toda, ela vai colocar sua própria vida em risco, quer dizer, a coragem é esse meio termo. Um meio termo entre covardia e imprudência. Então, aí ele vai continuar discutindo outras virtudes, tá? Não vou falar todas elas aqui, porque ele vai falar de moderação, de generosidade, de magnificência, de magnanimidade, porque nos próximos capítulos seguintes, inclusive, ele vai falar dessas virtudes, tá? Importante lembrar que escolher o meio termo é o caminho correto entre o excesso e a deficiência. O livro 3, A Vontade. Nesse livro 3, Aristóteles vai dedicar, então, a discussão mais aprofundada dessa ação virtuosa. Ele vai continuar, tá? Ele começa, então, aqui, o livro afirmando que a virtude moral é uma disposição pra gente agir corretamente. E que a ação virtuosa, ela consiste em escolher, como eu falei já de novo, o meio termo. Ou seja, ele tá retomando aqui o que ele já havia falado no livro 2 e continuando a argumentação. Mas agora, o foco é saber se existe diferença entre essas ações. Pra explicar isso de uma forma mais simples, a gente vai por esse caminho aqui, ó. Existem ações que a gente faz porque a gente quer e outras ações que a gente faz sem querer, né? Seja por pressão ou porque a gente não sabe que aquela ação é errada. Essas que a gente faz sem querer são chamadas de involuntárias. E elas geralmente são tão criticadas quanto as ações que a gente decide fazer, né? Por conta própria. Uma pessoa não vai perguntar antes de te criticar se você queria fazer aquilo. Além disso, quando a gente faz alguma coisa por ignorância, também a gente pode ser considerado, aquilo também pode ser considerado um ato involuntário. Ou seja, sem envolver, de fato, a nossa vontade, a nossa consciência. E só quando a gente se arrepende ou quando a gente sofre com essa ação, aí que a ficha cai. Tipo, tipo, ai, como que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não sabia disso antes? Pra Aristóteles, a escolha, então, é muito importante porque é a nossa decisão consciente de fazer alguma coisa que tá ligada à ideia de virtude. Não dá pra ser virtuoso involuntariamente. Então é no momento que a gente escolhe que a gente deve pensar no que é melhor pra nós e também pra outras pessoas. Também é importante lembrar aqui, ou entender aqui, né, duas outras distinções. Primeiro, que o desejo ele tá ligado aos fins, ou seja, ao que a gente quer alcançar. E segundo, que a escolha ela tá ligada aos meios, ou seja, como a gente vai fazer pra alcançar os fins. As virtudes, então, como coragem, temperança, paz, né, são todos hábitos que a gente tem que praticar pra ser melhor pessoa, uma pessoa melhor. A coragem, por exemplo, é a habilidade de enfrentar, como eu falei, o medo sem deixar que esse medo nos controle. Ou seja, tem uma atitude racional aí. Já a temperança é uma habilidade de controlar os nossos desejos pra que esses desejos eles não nos controlem. É importante lembrar que a virtude é uma escolha consciente, racional. Então, da mesma forma, o vício também é uma escolha consciente, racional. Se eu quero ser uma boa pessoa, eu tenho que voluntariamente escolher ser uma boa pessoa. Livro 4 é uma continuação do livro 3, tá? O assunto ainda é o mesmo aqui. Nesse livro aqui, especificamente, ele vai continuar a análise dessas outras virtudes éticas, tá? E aí ele vai começar aqui nesse livro pela liberalidade. Aristóteles vai definir a liberalidade como uma disposição de gastar e de dar dinheiro. Como é certo e como é adequado a partir disso. Nem gastar em excesso e nem ser excessivamente avarento, né? A avareza, inclusive, consiste pra ele em duas coisas. A deficiência no dar ou o excesso no tomar. As pessoas que têm essa virtude, essa liberalidade, elas são generosas, elas são desapegadas em relação aos bens materiais, mas também elas não são bobas, né? De dar tudo que tem. Depois ele vai discutir a virtude da magnificência, que pra ele se refere a grandes gestos pra fins nobres, como a construção de templos, teatros e outras obras públicas. Ele diferencia a magnificência da liberalidade, argumentando que a primeira, ela se preocupa com grandes somas de dinheiro e o bem público, enquanto a segunda, né? A liberalidade, ela se preocupa com a distribuição justa de dinheiro. A magnanimidade, até por causa do nome dela, parece relacionar com coisas grandiosas, magnânimas, né? É o que busca a grandeza da alma. Magnânimo é o homem que se considera digno de grandes coisas e está à procura de grandes coisas. Aquele que é pouco merecedor e também se considera pouco merecedor, é temperante e não é magnânimo, tá? São virtudes diferentes. Em outras palavras, a magnanimidade é a virtude da pessoa que é consciente de sua própria excelência e também age de maneira correspondente a essa excelência e não se deixa abalar nem por pequenas vitórias, nem por grandes derrotas. Aqui nesse momento do livro, Aristóteles também destaca que a magnanimidade é uma virtude rara e é difícil de alcançar, né? Por qualquer um não, porque ela envolve uma correta, uma exata compreensão de si mesmo, na medida, né? No meio termo. Nem se achar de mais, nem se achar de menos. Aquele que é verdadeiramente magnânimo, não é arrogante, não é pretencioso, mas ele é consciente do seu próprio valor e sabe que ele é merecedor de grandes honras. Além disso, o filósofo vai começar a argumentar que a magnanimidade, essa palavra na hora que embola aqui, está ligada à justiça, né? Porque uma pessoa magnânima é capaz de reconhecer o valor de si próprio, mas também o valor das outras pessoas e tratar todo mundo de maneira justa. Mais ali para o final do capítulo, Aristóteles vai falar sobre a calma. Para ele, a calma é o meio termo entre a cólera e a deficiência. Mas essa posição pode tender para a deficiência, ou seja, ela pode estar mais perto da falta, né? E essa falta não tem exatamente o nome, tá? Porque é mais fácil a pessoa ser... que ela é calma, ela ficando cada vez mais calma, por exemplo. Já o excesso, ele chama de irascibilidade. Mas o que ele louva mesmo aqui nesse capítulo, nesse livro, é a calma, que é esse meio termo. Para terminar, ele fala sobre a importância do equilíbrio nas atividades de lazer e também de recriação. Aristóteles defende que o bom gosto, ele é até fundamental nesse contexto da virtude. Porque é preciso ter uma certa sensibilidade para perceber os limites entre o humor saudável e a vulgaridade. Então, é o meio termo que tem que ser buscado. Para isso, então, ele apresenta três tipos de pessoas. Aquelas que exageram no humor e não se importa, né? Que se vai magoar os outros, fala mesmo, ri de tudo, né? Que é exagerada. As que não tem senso de humor para nada, não acha nada engraçado. As que não se abrem para nada, não são leves para nada. E as que conseguem ser espirituosas na medida, né? Sem ultrapassar os limites. Bem difícil, né? Para ele, o que é agradável ou o que é desagradável para uma pessoa, pode não ser agradável ou desagradável para outra. Por isso que é importante a medida. Mas é preciso muito cuidado para achar essa medida, porque você pode deixar de falar, ou deixar de usar o do bom humor e pecar por falta, ou usar demais e acabar ofendendo as pessoas, né? Por isso que para ele é importante, aqui no final desse capítulo, falar de bom senso. Porque no trato social isso é importante. Livro 5, talvez o livro mais famoso, mais estudado da ética nicômico, sobre a justiça ou da justiça, tá? Aqui é um capítulo bem específico dessa temática, porque parece ser a virtude mais importante. Então ele vai discutir a justiça, né? A virtude, talvez, para a qual todas as outras virtudes tendam. E ele começa definindo a justiça como a disposição para agir de acordo com a lei e dar a cada um o que lhe é devido. Para Aristóteles, o homem justo, ele é conhecido porque ele pratica atos justos. E o homem injusto, ele é conhecido porque ele pratica, tá vendo a questão da prática, da ação? Ele pratica atos injustos. Justiça, então, é a virtude completa no mais próprio e mais pleno sentido do termo. Porque é o exercício atual e completo da virtude toda, né? É como se todas as pessoas que conseguissem juntar o equilíbrio de todas as virtudes, na soma daria a justiça. Ela é completa, inclusive, porque a pessoa que possui justiça, ela pode exercer virtude não só em relação a si mesmo, como também em relação ao próximo. Do mesmo modo, então, por outro lado, a injustiça é o vício completo, né? Se de um lado a justiça deve ser proporcional, do outro lado a injustiça é precisamente o desproporcional, né? Aquilo que viola a proporção. Então, Aristóteles distingue aqui dois tipos de justiça. A justiça distributiva e a justiça corretiva. Vamos começar com a justiça distributiva. Ela é aquela que se preocupa com, como o nome fala, né? Com a distribuição equitativa de recursos, de recompensas na sociedade inteira. Aristóteles argumenta que a distribuição, ela deve ser proporcional ao mérito de cada indivíduo. Por exemplo, se uma sociedade tem um sistema de saúde público, a justiça distributiva, ou distributiva, né? Existe que os recursos e serviços de saúde, eles sejam distribuídos de maneira justa e igualitária para todos os membros da sociedade. Mas ele não vai dar saúde mais para uma pessoa que seja saudável do que para uma pessoa que seja doente. Fazer justiça é dar atenção ao doente no momento em que está doente e menos ao saudável nesse momento. Mas para isso é que serve a função do juiz, para equilibrar essas coisas. Agora, a justiça corretiva que o juiz usa, ela serve para trazer esse equilíbrio, né? Trazer essa igualdade. Aristóteles, então, entende que a justiça não deve privilegiar ninguém. Mas ela deve ser recíproca, ela deve ter como base o relacionamento humano, né? Porque os homens, eles buscam se igualar através da justiça para eles se manterem unidos. Então, a justiça corretiva, que é esse tipo segundo aí de justiça, ela se preocupa em quê? Em corrigir as desigualdades que surgem na decorrência desses erros e dessas injustiças cometidas em sociedade. Aristóteles argumenta que a justiça corretiva, ela é importante para manter a harmonia na sociedade e para resolver esses conflitos, né? Para ir equalizando tudo a todo momento. Por exemplo, não importa se um homem bom lesou um homem mau. Ou se o contrário aconteceu, né? Se um homem mau lesou um homem bom. Mas porque o juiz não vai ficar perguntando, né? Se a pessoa que lesou ela era boa ou não, né? Ele vai tentar resolver isso para a pessoa lesada. Ela vai tentar acabar com esse prejuízo, né? Com a pessoa que sofreu o dano. Ele vai, sei lá, ressarcir, de uma certa forma, a vítima que perdeu ao ser ferida ou roubada. Ele não vai ficar perguntando. Ah, mas o que você fez antes disso, vítima? Será que você merece mesmo? Não, né? Resumindo, então, enquanto a justiça corretiva, ela se concentra em corrigir as injustiças passadas, a justiça distributiva, ela se concentra em garantir a justiça presente e também futura na distribuição de bens e de recursos. Depois disso, o filósofo vai chegar a trazer, então, a ideia de equidade para outras áreas. Por exemplo, vamos pensar em um engenheiro, tá? Que faz uma casa e um sapateiro que faz sapatos, né? Se eles trocar entre si os seus trabalhos, uma casa por um par de sapatos, né? Não vai ter igualdade, não vai ter equidade, né? Por isso que Aristóteles diz que a justiça igualitária deve também ser buscada para que ninguém saia perdendo, inclusive, nas negociações. Mas a gente não busca os iguais, como, por exemplo, nesse caso, né? Nesse exemplo que eu dei, um engenheiro não vai buscar outro engenheiro para trocar uma casa pela casa igual, né? Ele quer o trabalho dele por uma coisa desigual. Ele vai querer uma coisa desigual em troca, coisa diferente, porque a gente precisa de coisas desiguais para viver, né? Eu sou professor, mas eu não como aula, né? Eu tenho que trocar a minha aula por alguma coisa que valha isso. Talvez seja o momento de eu até te pedir para você contribuir com esse canal, porque eu, trabalhando aqui no YouTube, te ajudando com os meus conhecimentos, eu não consigo pagar as minhas contas com um muito obrigado, né? Com assistir outros vídeos no YouTube, por exemplo. Então, é ser interessante para fazer justiça. Olha o meu que eu estou puxando aqui as coisas, né? Que se você puder, você contribua com o nosso trabalho aqui, se tornando membro, enviando um pix, compartilhando esse conteúdo, fazendo alguma coisa para que a gente também se sinta contemplado pela justiça. Bom, voltando aqui. Por isso, então, que para Aristóteles existe dinheiro, né? O dinheiro foi instituído para isso, porque todos os bens, eles devem ser igualados de alguma maneira. E é o dinheiro, né, que iguala trabalhos desiguais, por exemplo. Ou seja, acima das desigualdades, tem um mecanismo de igualdade. Ah, tá, eu sei, né? Imagina se ele tivesse visto onde chegou o capitalismo, né? Enfim, mas aqui não é esse o assunto. Livro 6 das virtudes intelectuais. Então, agora, o Aristóteles vai focar só nas virtudes intelectuais, tá? Bom, Aristóteles, então, afirmava que a alma tem duas partes. A irracional e a parte racional. A parte irracional, ela está mais ligada às virtudes morais e à busca da justiça para evitar excesso e deficiência, como a gente viu até agora, né? E ela tem o princípio da reta razão. Já a parte racional da alma, ela também se divide em outras duas partes. A parte da ciência, que trata das coisas invariáveis, e a parte da deliberação, que trata das coisas variáveis. A parte da ciência, que vai tratar, por exemplo, das coisas universais do mundo, e a parte da deliberação, que vai tratar, por exemplo, da lei. Bom, aí Aristóteles também identificou três elementos na alma que controlam a ação e a busca pela verdade. A sensação, a razão e o desejo. A partir disso, então, ele vai argumentar que a origem da ação é a escolha e a origem da escolha é o desejo. E o raciocínio dirigido também para esse fim, para algo, na verdade, para algum fim. Lembra? Aqui ele está retomando o que ele disse lá no início do livro. Por causa disso, a escolha não pode existir sem a razão. Eu não posso escolher sem a razão, né? E também sem o intelecto. E nem sem a moral. Para Aristóteles, as boas e as más ações, elas não podem existir sem uma combinação do intelecto e do caráter. A virtude moral é uma disposição de caráter, como eu falei lá no começo, relacionada a uma escolha. E a escolha é um desejo deliberado. Ou seja, eu só vou escolher uma coisa depois que eu pego meu desejo, delibero sobre ele e aí eu vou tentar saber. Eu vou escolher isso ou não? Por isso que o homem deve desejar aquilo que é bom. Porque o desejo deliberado e o desejo em si mesmo, eles devem buscar as mesmas coisas. Se racionalmente eu entendo que aquilo é bom, por que eu não vou desejar aquilo? Entende? Agora a gente vai ter mais uma divisãozinha aqui, tá? Várias divisões, tá? Para Aristóteles existem cinco qualidades que levam à mente a verdade. A ciência, as artes, a prudência ou a sabedoria prática, a inteligência ou a intuição racional e a sabedoria. Vamos começar. A ciência ou episteme é o conhecimento teórico, universal, né? Que ele é obtido por demonstrações mais lógicas, de observação mais empírica. É o juízo sobre coisas universais e necessárias. Um mais um é dois, tá? E essas conclusões são, em relação às demonstrações, são derivadas dos primeiros princípios. Como eu falei, por exemplo, a matemática é uma ciência que busca compreender relações entre quantidades abstratas, como números, como formas geométricas. Segundo, as artes ou a tecné, tá? Elas estão ligadas a habilidades práticas que permitem criar uma coisa com um propósito específico. Uma cadeira, por exemplo, né? Ela diferencia da ciência porque ela é voltada para a produção de algo particular, que é contingente. Como eu falei, um carpinteiro possui a qualidade ou a habilidade de construir móveis, enquanto um pintor possui a habilidade de criar obras de arte. Terceiro, prudência ou frônesis, né? Ou sabedoria prática. Essa é a capacidade de discernir o que é certo e o que não é certo de acordo com as situações particulares. E elas se baseiam em princípios éticos mais gerais. A prudência, então, ela envolve uma aplicação prática da moralidade, levando em conta a complexidade e a variedade de situações da vida cotidiana. O que isso significa? Que um mais um sempre vai ser dois. Que o melhor meio de fazer uma cadeira sempre vai ser o mesmo, né? Ou pelo menos ele vai se afunilando para ser o mesmo. Agora, as atitudes éticas, elas vão ser tomadas de acordo com a situação específica que ela está relacionada. Por exemplo, um médico que precisa decidir qual tratamento é mais adequado para um paciente específico deve usar a prudência para avaliar as circunstâncias no caso e decidir o que é melhor para aquele paciente baseado em muitas variações, em muitas variáveis. Quarto, inteligência ou nus, né? Esse já é um conhecimento mais intuitivo, imediato, né? Das primeiras causas e princípios mais elevados da realidade. Diferente da ciência, porque parece com ela, né? Esse conhecimento, ele é buscado através de uma coisa mais imediata e não da argumentação, tá? Quer ver um exemplo? A gente tem a intuição de que o todo é maior do que a parte. Isso vem através da intuição, né? De que o grande é menor, é maior do que o menor. Tá, e por último, um outro tipo de conhecimento, a sabedoria, chamada de Sofia, é o conhecimento da verdade mais elevada, mais abrangente, que inclusive meio que recolhe todas as outras, né? E que leva até uma reflexão mais filosófica sobre o sentido da vida. A sabedoria ou Sofia é o conhecimento supremo que permite o ser humano atingir a felicidade e a realização plena. Por exemplo, o filósofo que busca compreender o sentido da existência humana a partir de uma análise global da realidade, a partir também da própria reflexão, usando a prática moral, analisando a própria ciência, percebe? Para resumir, então, enquanto a ciência busca o conhecimento teórico e universal, as artes buscam ou permitem a produção de uma coisa particular e contingente, a prudência, ela se ocupa da aplicação prática da moralidade, a inteligência se volta para o conhecimento mais intuitivo das primeiras causas de tudo, e aí a sabedoria vem coroar tudo isso, buscando o conhecimento mais elevado, mais abrangente, e que leva o ser humano a uma realização mais plena de si mesmo. Vamos seguir livros sete diferentes, disposições diferentes da virtude e do vício. Bom, aqui Aristóteles discute, então, como o próprio título sugere, as disposições que estão entre a virtude plena e o vício completo. Ele argumenta que essas disposições são importantes, porque a virtude completa nem sempre é possível, a gente, às vezes, não vai conseguir ser sempre virtuoso, né? E o vício completo também é sempre prejudicial, ou seja, a gente tem que achar, talvez, o meio termo do meio termo. Então, ele começa o capítulo dizendo que vai focar nas disposições morais para a gente evitar, quer dizer, se você tem alguma coisa que possa já fazer, então evite isso, tá? O primeiro é a insensibilidade, que também ele vai traduzir como vício, um vício mesmo, né? A incontinência e depois a brutalidade. Ele argumenta que a insensibilidade é a falta de emoção e a incontinência é a falta de autocontrole. O homem incontinente é aquele que sabe julgar racionalmente o que é certo e errado e mesmo tendo um julgamento justo, mesmo sabendo o que é certo e errado, ele age de forma errada. É uma espécie de frouxidão diante da ação que deveria ser a correta. A incontinência é muito complexa porque ela envolve o raciocínio do homem, mas ele está em choque com seus próprios prazeres, opiniões, com suas paixões, e ele acaba agindo em desacordo com o seu próprio julgamento. Ele sabe que aquilo é errado, mas ele acaba fazendo. Agora, falando de brutalidade, ela, ou bestialidade, ela é a disposição oposta à mansidão, tá? Ela é uma disposição intermediária entre covardia e imprudência. Ela, inclusive, é pior do que a própria covardia, porque enquanto a covardia é uma falta de coragem, a brutalidade é uma disposição que leva o comportamento da pessoa a ser violento, agressivo, sem julgar razoavelmente nada. Além disso, a brutalidade ou a bestialidade é uma disposição mais próxima, por causa disso também, bestialidade, né? da natureza animal do que da natureza humana, o que torna, então, isso ainda mais preocupante. Ela pode também ser traduzida por animalidade. Ela é um vício tão condenável que não pode ser justificado em nenhuma espécie, né? Nem pela necessidade de defender, de se defender, uma pessoa pode dizer que agiu de tal maneira. Nem se a pessoa falar, não, mas eu fiz isso pra me defender. Ainda assim vai ser condenável a ação dessa pessoa, porque ela vai ser bestial, né? Agora, por outro lado, né? Ali das coisas que a gente deve cultivar, quando a gente não consegue ser virtuoso, ele vai falar de uma disposição intermediária da brandura, que é a virtude relacionada à raiva. Ele explica que a brandura é uma disposição intermediária entre a ira excessiva e a falta de ira. Além disso, ele discute outras disposições, tá? Intermediárias relacionadas à ambição, relacionadas à modéstia, relacionada à ironia, a gente não vai aprofundar em todas aqui. Mas, em resumo, ele argumenta que essas disposições intermediárias, elas são importantes pra gente galgar alguns passos em relação à virtude completa, porque elas permitem a gente lidar com situações cotidianas de maneira adequada, né? Mesmo quando a gente não pode ser virtuoso em todos os momentos, a gente pode ser algo próximo a isso. Livro 8, da Amizade ou do Amor, Amizade ou Amor, um dos livros que eu mais gosto, acho que é o que eu mais gosto nesse caso, ele vai discutir, então, aqui, como eu falei, Amizade ou Amor, né? Pra ele, a amizade é a virtude mais nobre, mais necessária, mais importante do ser humano, porque de nada vale a gente ter muita coisa, bens, autoridade, poder, glória, se a gente não tem amigo, né? Além disso, a amizade traz apoio, segurança, isso é muito importante, é indispensável, inclusive, até pra que eles são poderosos, porque os homens, eles são mais fortes, inclusive, quando eles agem em grupo, e faz parte da natureza do homem a facilidade pra fazer nossas novas amizades, pra viver em sociedade. Inclusive, o homem é um animal social por natureza, tem vídeo falando disso aqui, ó, tá? Mas nem toda amizade importa, nem toda amizade é igual, né? Então, de novo, vamos lá distinguir, né? Separar as coisas. Ele extingue três tipos de amizade. A amizade baseada na utilidade, a amizade baseada no prazer, e a amizade baseada na virtude, a amizade verdadeira. Amizade por utilidade. Essa primeira, né, é quando duas pessoas, elas se tornam amigas, porque elas conseguem ter benefício, vantagem uma com a outra, né? Por exemplo, duas pessoas que são um colega de trabalho, e uma acaba ajudando a outra pra alcançar as metas ali do mês, né? Pra chegar naquilo que o patrão pediu. Segundo tipo de amizade, amizade por prazer, é quando duas pessoas se tornam amigas, porque elas compartilham de interesses em comum. Elas sentem prazer, não só com a companhia uma da outra, mas com os gostos uma da outra, né? Sei lá, duas pessoas que compartilham amor por música, por rock, e elas frequentam todos os shows de rock juntas. Amizade por virtude. É a forma mais elevada de amizade. É quando duas pessoas, elas se tornam amigas, porque elas reconhecem e admiram a virtude e a bondade uma da outra. Essa amizade, ela se baseia no caráter, na ética, e não na utilidade, não nos gostos, não no prazer. E ela é considerada mais duradoura, mais duradoura não, duradoura e genuína, né? Duas pessoas, por exemplo, que ficam amigas, porque elas acreditam nos mesmos valores éticos. Elas acreditam nos mesmos valores morais, elas buscam justiça, elas buscam coragem juntas. Mesmo que os gostos, elas podem mudar, mesmo que os prazeres podem não ser sempre alcançados juntos, né? Mesmo que, numa amizade dessa, você pode até desagradar o outro, falando a verdade, mas sempre é pra buscar a virtude, pra buscar a justiça. Nono livro, e o assunto ainda é o mesmo, amor ou amizade. Agora, a continuação, né? No nono livro, a Aristóteles vai continuar, então, essa investigação sobre amizade, que, inclusive, é um tipo de amor, né? Amizade é amor. E ele discute aqui a importância da justiça na amizade. E ele vai dizer que a verdadeira amizade, ela só é possível quando as pessoas, elas são justas umas com as outras. Ele explica que a justiça na amizade envolve tratar amigos de forma igualitária, mas também levar em consideração as diferenças desses amigos, as individualidades, as necessidades específicas, a gente define um amigo como aquele que deseja e faz ou parece desejar ou parece fazer, né? O bem nos interesses do próprio amigo. Ou então, como aquele que deseja que seu amigo exista e viva por si mesmo, independente de outras coisas. Ou amigo também pode ser aquele que vive na companhia de uma outra pessoa e tem os mesmos gostos por essa pessoa. lembra que eu aqui defini então, eu não, Aristóteles, né? Os três tipos de amizade. Mas além disso, Aristóteles discute a natureza da alegria e da tristeza que também podem ser geradas ali na amizade, né? Ele argumenta que a amizade pode ser uma fonte de alegria e felicidade, mas também ela pode ser uma fonte de tristeza e de sofrimento. Quando as expectativas e os desejos dos amigos, eles entram em conflito, isso deixa de ser alegria e deixa de ser felicidade. Pensando de novo aqui nos tipos de amizade, Aristóteles diz que uma amizade que foi feita por interesse, ela pode ser desfeita quando o interesse acaba. E... ou quando começa a gerar desgosto, né? Tristeza. E o amigo que se sentir prejudicado pelo fim dessa amizade deve culpar a si mesmo, porque foi ele que escolheu basear a sua amizade em uma coisa que muda, que é vulnerável, né? Que não é fixo. Acabou a utilidade, acabou a amizade. Uma outra situação em relação ao prazer, por exemplo, quando uma das pessoas deixa de dar prazer pra outra, deixa de dar circunstâncias de prazer pra outra, para de ir ao show com ela, né? Ele pode terminar essa amizade. Aí essa pessoa vai abandonar o amigo e ninguém vai criticar ele por isso, porque ele baseou a amizade numa coisa que era mutável, gostos são mutáveis. Mas, como vocês já devem estar imaginando aí, o bom amigo é aquele que vive a amizade virtuosa. Quando ele vê o amigo, o companheiro, passar por uma situação difícil e não desiste fácil dele, né? Se ele for decepcionado, ele ainda pode manter ali do lado do amigo porque ele acredita na recuperação do amigo, porque o que mantém os dois juntos não é uma coisa mutável, é a virtude. Aí, depois disso, Aristóteles vai abordar a amizade política, que é super importante. O homem é um ser político e está na natureza dele, desse homem, viver em sociedade. Então, com certeza, por causa disso, é melhor a gente passar os dias da gente com os amigos e pessoas boas do que com estranhos ou com, sei lá, com companheiros mais casuais. E o homem feliz, ele vai precisar de amigos, ele vai precisar de amigos, inclusive, que sejam virtuosos. É a amizade virtuosa que é um elemento fundamental para a formação de boas instituições políticas, já que a amizade contribui para o desenvolvimento da virtude nos indivíduos e para a construção de relações justas e equilibradas. Uma sociedade justa e equilibrada é uma sociedade de amigos. Outro ponto importante é que a amizade é também importante para a estabilidade política, porque ela cria laços de confiança entre as pessoas, ela fortalece o senso de comunidade. Aristóteles vai argumentar, vai falar que a política deve ser guiada pelo objetivo de promover a amizade virtuosa entre os cidadãos. porque isso contribui para a formação de uma comunidade que busca a justiça. Uma boa política é uma política que busca construir a amizade entre as pessoas. Agora, para finalizar, o livro 10 sobre o prazer. Esse décimo livro, ou nesse décimo livro, Aristóteles vai falar sobre esse prazer porque ele faz parte da natureza do homem. A gente não precisa abrir mão dele. Muitas pessoas falam que o prazer é um bem e outros falam que o prazer é um mal. Mas a gente não pode ficar nos extremos. Lembra? A gente já aprendeu aqui que o negócio é um meio termo mesmo. A gente tem que encontrar, então, esse equilíbrio, tá? Para não se tornar escravo dos prazeres, mas também não deixar de viver os prazeres. Então, ele vai começar dizendo o seguinte, os prazeres, eles são diferentes de acordo com a forma deles, né? Essa mania do Aristóteles de dividir as coisas. Se esses prazeres vêm de coisas nobres, eles são nobres. Mas se eles vêm de coisas viciosas, então eles são viciosos. Então, desse jeito, o homem justo, ele só vai sentir prazer com coisas justas. Assim, o prazer não é um bem em si mesmo. E nem todos os prazeres devem ser desejados pelo homem. Para Aristóteles, aqui nesse finalzinho, ele vai dizer o seguinte, o prazer, ele complementa as atividades, tornando a vida completa. Primeiro vem a atividade e, por consequência, o prazer. Quando os dois, prazer e vida, estão intimamente ligados, o prazer complementa e intensifica a vida e as atividades. Cada atividade que é realizada com prazer é feita de uma maneira melhor, da melhor maneira possível. Então, quando alguém, por exemplo, tem prazer de estudar matemática, no meu caso, vai fazer mais descobertas, vai entender melhor o assunto, vai se dedicar mais e vai sentir prazer cada vez mais com isso. Mas é claro, Aristóteles, meio termo, tem que ter cuidado. Porque quando a gente sente prazer demais uma atividade, a gente dedica tempo demais nessa atividade e a gente acaba não fazendo outras coisas. Então, isso acontece porque a gente evita fazer aquilo que é penoso pra nós. Ou seja, não é pra viver só buscando atividades prazerosas. É importante quando elas trazem prazer, mas não só ficar nelas. Porque é importante que a gente lembre prazer não é a felicidade. Esses conceitos sobre o que é prazeroso e o que é penoso, eles variam de pessoa pra pessoa. Como eu falei, eu não gosto de matemática, eu sinto prazer com outras coisas. Por exemplo, o que é quente pra uma pessoa pode ser não tão quente pra outra. A felicidade, ela é uma atividade, ela não é uma sensação, ela não é uma disposição. Pra felicidade não falta nada, ela é completamente autossuficiente, ela é uma atividade que não visa a mais nada a não ser ela mesma. Então ela não tá, a felicidade não busca o prazer, né? O prazer é que pode, pode levar a felicidade. Então, uma vida virtuosa exige esforço e não consiste somente em divertimento, prazer, tá? A recriação, inclusive ela não leva exatamente à felicidade. Por isso que, quando eu falei lá no começo do vídeo, o daemonia é mais importante falar nesse termo, porque quando a gente fala de felicidade, a gente talvez confunda com alegria, com prazer, com satisfação. Nesse caso, não tem nada a ver. O ser humano precisa ser educado, ele precisa ser estimulado pra virtude. Então, aqui os legisladores, para o Aristóteles, é que entram, tá? Ele tem um papel fundamental nessa história, porque eles podem regular o comportamento e combater os vícios e as coisas desonestas e punir até com sanções aqueles que não se comportam de forma adequada. Pra isso, então, a pessoa que faz as leis, o legislador, ele precisa ter conhecimento pra adequar os indivíduos que praticam uma má conduta, né? Aquilo que deveria ser feito pra aquele indivíduo. Ou seja, a lei, ela tem que ser de acordo pra que todos cheguem a uma vida mais próxima do caminho da felicidade. Então, pra que as pessoas, elas ajam corretamente desde a infância, é preciso, é necessário que existam leis definindo a educação dos jovens e também dos adultos. Mas, a maioria das pessoas, elas agem mais por medo do castigo do que pelo gosto da nobreza, né? Então, o legislador, ele deve ter uma visão universal do que é ético pra boa conduta da vida e também pra continuar com o seu papel importante. Pra que a maioria das pessoas, elas, elas possam agir bem. Porque se for depender só delas, elas não vão pensar desse jeito. Olha, o vídeo, né? Acho que ficou grandão, né? Gigante, mas espero que tenha ficado completo, porque é esse o intuito dos estudos fundamentais de filosofia. Se escapou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, aqui embaixo, o campo de comentários. Não se esqueça, olha, esse vídeo deu um trabalhão, vocês viram aí, né? Eu tentei fazer o meu melhor aqui. Então, não se esqueça de considerar, contribuir com esse canal. Se você chegou aqui no final do vídeo, significa que o vídeo foi importante pra você. Um real por Pix, o mínimo apoio aqui na faixa de seja membro, o que for. É importante, a gente precisa desse apoio pra continuar produzindo conteúdo de qualidade, filosófico, aqui pra internet. Bom, dito isso, eu já vou dizendo que tem mais vídeos com qualidade aqui no canal, que vão aparecer aqui em cima. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui, eu sei que se você assistiu até o final porque você confia e acredita no meu trabalho, muito obrigado. A gente se vê numa próxima e tchau.